O que é a Bahia? Foi menino com quem tu aprendeu, foi menino com quem tu aprendeu Aprendeu a jogar capoeira, aprendeu Quem me ensinou já morreu, quem me ensinou já morreu O seu nome está gravado na terra onde ele nasceu Salve o mestre Biba, a Bahia de Maré Salve o mestre quem me ensinou a mandinga de bater com pé Jaiá, jaiô, jaiá, jaiô Matingueiro, cheio de malévolência Era líder do meu mestre, que jogava com pôr minha cadência No bater do perival Salve o mestre Biba, criador da regional Salve o mestre Biba, criador da regional Jaiô, jaiá, jaiô Quando o meu mestre foi, toda a Bahia chorou Jaiá, jaiô, jaiô Jaiá, jaiô, jaiô 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 Jaiô